Olá, muito boa noite, começa agora o consultor Agromais, é hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas nesta sexta-feira, mercados agrícolas e financeiros, no dia de hoje e também no saldo líquido da semana, a semana que está se encerrando no dia de hoje. Tudo isso aqui no seu canal Agromais, que é 24 horas de agroinformação. A gente começa o programa desta sexta-feira, conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Vou botar na tela aqui as cotações do dólar, o dólar fechou o dia com alta hoje, 0,7%, 5,61 centavos, 5,61. Na semana o saldo foi negativo, o dólar fechou a semana com o saldo líquido, com a queda líquida aqui de 1,1%, apesar da alta de hoje. Índice Bovespa, mercado de ações da B3 com alta, 1,4%, 107.738 pontos no encerramento dos negócios e ações desta sexta-feira. Lá fora, mercado de ações, índice Dow Jones fechando linha alta na Bolsa Nova York, 0,6%. Petróleo também voltou a subir, alta de 1,4% em Nova York, o WTI. Em Londres, o petróleo tipo Brent também subiu 1,2%. O Brent fechando a 75 dólares o barril em números redondos. Esse que é o referencial para o petróleo aqui da Petrobras, ou seja, para o mercado brasileiro também, além do próprio mercado internacional. Mercado de comodos agrícolas. Começar pela Bolsa de Chicago. Soja e milho, perdão, soja e trigo fechando em alta hoje, o milho caindo um pouquinho. Bom, soja fechou o dia com saldo positivo aqui de 0,2%, mas na semana praticamente fechou no 0 a 0. Nem subiu, nem baixou. Praticamente estável a soja na semana, apesar da alta de hoje. Preocupação com clima seco aqui na América do Sul, particularmente na Argentina e também no sul do Brasil, particularmente no Rio Grande do Sul, no caso. Farelo tem função da Argentina aqui, que é o maior exportador milhão de farelo, que puxou essa alta da soja. O farelo de soja em Chicago fechou com alta de 1,8%. Soja, 0,2%. O milho, dia de realização de lucros, com alguns fatores técnicos, fechou com queda de 0,3%. Na semana chegou a acumular uma alta de um ponto percentual. Apesar disso, a preocupação crescente aqui com o milho na América do Sul, praticamente aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, já com quebras na produção da safra de verão, mas ainda não teve efeito, não chegou a ter esse efeito todo na Bolsa de Chicago. O milho acabou fechando em queda, mas poderia estar fechando em alta aqui, em função desses problemas climáticos que afetam aqui a América do Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, mas parte da Argentina também. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho com o nosso entrevistado de hoje, que é o consultor de safra de mercado, Paulo Morinari, economista. Mas antes disso, vamos dar uma repassada geral nas cotações de fechamento desta sexta-feira. O Conselho Milho ainda acumulou, na queda de hoje, uma alta de um ponto percentual na semana. Trigo, o trigo deu uma recuperada hoje, teve um tom bom, que é o 2,2%, surpresa com os estoques, a projeção de safra de estoques globais acima do esperado pelo mercado, o relatório do SE de um ré do ontem. O trigo caiu, hoje recuperou uma boa parte que perdeu ontem, compras de barganha, depois da queda de ontem, e o trigo acabou recuperando no dia de hoje com alta de 1,1%. Mas na semana o solo ainda foi negativo. Trigo com queda de 2,3% no encerramento dos negócios, comprando essa sexta com a sexta-feira da semana passada. Arroz fechou o dia em alta, 0,3%. Vamos para a bolsa de Nova York. Nova York, quase tudo em queda hoje. Algodão caiu 0,3%. Mesmo com o aumento do petróleo, o algodão acabou sendo influenciado mais por fatores texos, acabou fechando em queda de 0,3%. E na semana acumulou uma queda mais expressiva de 1,9%. Café Arábica na bolsa de Nova York tomou hoje um dia de forte realização de lucros, começou lá aproveitando as fortes altas dos últimos dias. É quando o café chegou a atingir o Arábico, chegou a atingir o nível mais alto em 10 anos na bolsa de Nova York, hoje um dia de realização de lucros, com alguns ajustes técnicos, basicamente em função desse pessoal tentando aproveitar a alta dos últimos dias, mas também com expectativa, que é uma novidade aqui, de que pelo menos o lado logístico do café melhore em 2022. A safra a gente já sabe que vai ser menor, em função da quebra da safra brasileira, mas outro fator que vem influenciando essa alta era o problema de falta de containers, altíssimo custo dos fretes, tudo isso tem uma expectativa de melhor em 2022 e isso também foi um fator que influenciou nessa queda do café nesta sexta-feira. Na semana o café Arábico acumulou uma queda de 4,4%. Um dos grandes destaques negativos da semana foi o café Arábico. O Robusta acompanhou em partes, caiu também hoje em Londres, um ponto percentual. O açúcar foi a exceção hoje entre a Soft Commodity, subiu de novo, 0,1%, basicamente consolidando os ganhos dos últimos dias e acompanhando também o petróleo que subiu hoje. Na semana, inclusive o açúcar fruto do negócio da Nova Arábico subiu 5 pontos percentuais, uma alta líquida na semana de 5%. Para finalizar, vamos aí para o suco de laranja na Bolsa de Nova Arábico, fechou com queda 1,2%, cacau subiu um pouquinho, 0,6%. O boi na B3 deu uma recuperada hoje, embora o saldo líquido da semana continue negativo. A semana fechou com queda de 1,6%. O boi gordo na B3, 314,90% pela rouba no contrato de janeiro nesta sexta-feira, alta de um ponto percentual. E o dólar, o Palmeiras já viu com alta de um ponto percentual. Bom, vamos para a nossa entrevista ao vivo desta sexta-feira. Eu converso agora com o economista Paulo Molinari, na consultoria Safras e Mercado, que é especialista em grãos, especialmente soja e milho, e também no mercado de carnes e de boi. Paulo Molinari, muito boa noite e muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso consultor agromais. Paulo, hoje de semana tivemos novidades aqui, divulgação do relatório do STA, tivemos aqui a nova estimativa de safra da Conab, com uma surpresa aqui no dados da Conab, aumentando a sua estimativa da safra de milho verão. Eu acho que devia ter rebaixado, né? Porque as notícias que vêm do sul do país, especialmente do Rio Grande do Sul, são muito ruins em termos de clima e, já se falando, em quebras acentuadas na safra de milho verão. É isso mesmo, Paulo? Conta pra gente. Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Boa noite a todos. Bem, o relatório do SD não trouxe praticamente nenhuma surpresa, né? O USDA praticamente não mexeu em nada. Alterou um pouquinho os dados da Europa, alterou um pouquinho a safra chinesa, alguns milhares de toneladas para baixo. Isso não mexeu com os mercados, né? O que realmente estava pronto para mexer com os mercados internacionais era a melhor safra do Canadá, ou menos pior, né? Safra do Canadá e a melhor safra da Austrália. Isso melhorou um pouquinho o estoque mundial de trigo e deu uma derrubadinha no trigo durante semana, né? Mas agora essa questão aí da Ucrânia e da Rússia novamente, podendo ter aí uma invasão rússia na Crimeia, trouxe aí o mercado hoje de novo para altas no trigo e acabou sustentando o preço do milho também no dia na Bolsa de Chicago, né? Aí nós temos a nossa questão climática, né? O Laninha novamente está aí, mais vigoroso do que nunca. As águas do Pacífico estão bastante frias, né? Então não existe Laninha desaparecendo semana que vem e voltando a aparecer em fevereiro. Isso não existe, o Laninha é um processo contínuo de clima, né? E pelo que o Novo está mostrando, ele vai perdurar até julho. E todos os Laninhas até hoje trouxeram algum tipo de problema para a safra da América do Sul, em particular no sul do Brasil ou na Argentina, né? E nesse momento nós temos uma situação bem clássica do Laninha, né? Um excesso de chuvas no centro-norte do Brasil, a Bahia, essa semana choveu muito, né? Muito aí o Rio Grande do Sul novamente com uma segunda perda de produção consecutiva. Nós devemos atualizar o nosso número de safra na próxima semana e já calculamos por menos, por baixo, né? Uma quebra de 40% na safra do Rio Grande do Sul. Então, você me pergunta da Conab, eu não posso responder pelo analista da Conab, né? O que que ele realmente posicionou no número dele, mas eu diria que se ele não posicionou alguma quebra no Rio Grande do Sul, esse número está realmente atrasado em relação aos acontecimentos, né? Rio Grande do Sul vai perder pelo menos 2 a 3 milhões de toneladas, uma safra de 6 milhões projetada para esse ano, né? A Argentina vai indo tudo bem, por enquanto, por incrível que pareça, né? As frentes têm subido a Argentina, entrado pelo Paraguai e não entram pelo Rio Grande do Sul e é esse o problema do Rio Grande do Sul nesse momento, né? Tem uma previsão de chuva agora para esta semana. Alguns modelos colocam essa chuva um pouco mais fraca, outros colocam um pouquinho mais forte e vamos ver que o Realquer que São Pedro acaba nos trazendo para essa semana para aliviar ou não a situação, apesar de que a quebra do milho é irreversível em pelo menos 40% nesse momento, mas chuvas agora poderiam ajudar bastante a soja no estado. Tem várias lavouras de milho sendo cortadas e o produtor vai tentar antecipar o plantio da soja com essa chuva semana, se der chuva essa semana, né? Então a situação do milho, pelo menos no Rio Grande do Sul, uma situação aí bem complicada, novamente. Pois é, assustador, eu não imaginava que estivesse nesse patamar já, se falando em 40%, mas já uns 20% mais ou menos, a situação parece bem mais grave então. E é só no Rio Grande do Sul, Paulo, subindo um pouco Santa Catarina, partes do Paraná, está se falando também em alguns focos localizados de falta de chuvas, mas parece que são menos graves, né? É menos grave pela fase da cultura, né? O milho pegou essa fase da polinização e penduamento, então as espigas não conseguem crescer, não conseguem ter tamanho e dentro da espiga, a espiga está falhada porque não polinizou direito, o grão está pequeno, não conseguiu encher porque a planta não tem água, então essa lavoura mais precoce, que é aquele milho que seria colhido aí janeiro, fevereiro, é o que está realmente mais sofrendo nesse momento. Já essa parte centro-leste da região sul, né? O sudoeste do Paraná, a região central de Santa Catarina, a região pro leste, até choveu essa semana, deu uma aliviada, assim, momentânea, né? Mas é claro que precisa de chuva, as lavouras dessas regiões estão, elas são um pouco mais tardias, né? Então elas vão entrar na fase crítica a partir de agora, da polinização e do pendamento e precisa de chuva em novembro, em dezembro, janeiro e talvez até fevereiro para algumas, né? Para terminar aí o seu potencial de produção. É Laninha e Laninha, infelizmente, tem esses quadros aí climáticos e corte de chuva que são característicos do clima aqui na região sul. Agora a Argentina, por enquanto, está indo tudo bem. Agora, Paulo, o reflexo do mercado já existiu, já aconteceu, a gente tem visto os preços do milho voltarem a subir a níveis acima já dos R$ 90, principalmente exatamente no sul do país, função dessa quebra no Rio Grande do Sul. E cria-se agora um hiato aqui importante que chama a atenção, Paulo, porque safra, a segunda safra, só para colher, está só a partir do segundo semestre, a partir de julho do ano que vem. Então, tem todo um hiato aqui, um interrenho, digamos assim, longo, né? Até nós temos uma normalização do abastecimento. Tudo isso indica, Paulo, uma manutenção de preços mais elevados ainda nesse período ou não? Infelizmente, para os consumidores de milho, a realidade é essa, né? Está correndo uma combinação de fatores agora, né? Que não deveria ter, o consumidor não deveria ter deixado correr, né? Que é o exportador voltando ao mercado e tendo um embarque aí de 3 milhões e 600 mil toneladas em dezembro. Nós estamos indo para um acumulado de 19 milhões de toneladas no ano, na exportação. E janeiro deve ter aí mais 1 ou 2 milhões de toneladas de exportação. Vamos para 20 ou 21 milhões. Ora, o nosso estoque de passagem se foi, né? Praticamente, nós vamos ter a metade do estoque de passagem, que era de 20 para 21, e o menor estoque desde 2016, que foi a última grande crise de abastecimento de milho que nós tivemos. A única grande diferença que nós temos entre 2022 e 2021 é de que, no ano passado, o plantio da soja também atrasou bastante, isso atrasou bastante o plantio da safrinha em 2021, a safrinha também teve uma quebra, né? E em vez de começar a entrar milho em junho, nós começamos a ver milho sendo colhido em final de julho, agosto. Então, nós tivemos uma entre safra mais longa, né? Esse ano, 2022, a grande diferença é que a soja já foi plantada mais cedo. Nós já vamos ter produtores aí do Mato Grosso, que agora, no Natal, no Novo, já vão estar colhendo soja, né? Boa parte das lavouras vão 15 de janeiro, 15 de fevereiro, vão estar colhidos em boa parte aí das regiões mais precoces. E isso abre uma excelente janela para o plantio do milho safrinha, né? Então, em vez de nós termos milho em agosto, nós já vamos ter milho em junho, julho, aqui no mercado brasileiro. Então, é uma dificuldade semelhante à de 2021, porém, uma safrinha que pode chegar um pouco mais cedo do que chegou à de 2021. Eu sei se estou em um fator importante, o pessoal deu uma descuidada aqui, deixou fluir tranquilo aqui o milho para exportação, porque está contando com a safra grande, a safra de verão. Como não aconteceu, o milho foi para fora, agora está faltando aqui dentro. Agora, Paulo, tendência para safrinha e safrinha, agora safrona, né? O que vocês estão prevendo em termos de aumento de eras? Certamente vai haver, né? Bem, por enquanto, nós temos uma grande dificuldade, seu Mar, que é o preço da ureia, né? O preço da ureia dobrou de preço. Isso está limitando muitos barters, né? Muitos pacotes de troca. E isso pode ser um limitador de aumento de área plantada com milho de safrinha, tá? Então, nós vamos ter aí, nós estamos calculando praticamente as mesmas 14,4 milhões de hectares do ano passado, que foi uma área recorde, uma grande área, né? E estamos reduzindo um pouquinho o potencial de produtividade, porque nós estamos vendo que os produtores vão acabar cortando alguma coisa em tecnologia devido aos custos muito altos, né? Então, é uma safrinha que vai plantar numa boa janela, com algum corte de tecnologia e aparentemente sem aumento de área plantada, tá? Então, é uma safrinha para 80, 82 milhões de toneladas, numa situação confortável de clima, né? É claro que nosso outono é que vai mostrar isso, se nós vamos ter uma grande safrinha ou não, mas o potencial seria uma safrinha de 80, 82 milhões de toneladas. Para finalizar, Paulo, soja se confirmando aqui, é um bom aumento de área, né? E a situação das lavouras, por enquanto, é de tendência de boa produtividade, apesar desse problema lá no sul, que é um ponto de interrogação ainda. Mas, por enquanto, dá para falar em uma safra cheia, né? É, nós temos aí duas situações na soja, né? A primeira é esse cantinho aqui do Paraná, do oeste e noroeste do Paraná, até a beira lago de Foz do Iguaçu, até uma parte do Paraguai, onde as chuvas agora, em novembro e dezembro, teram uma diminuída e a lavoura que está aí florescendo e canavetando. Então, é possível até que a gente tenha algum problema de produtividade nessa região por conta da situação climática agora de novembro e dezembro, tá? A outra situação é a do Rio Grande do Sul, que o plantio está praticamente terminando, talvez tenha até um acréscimo de área com esse milho que está saindo, sendo cortado mais cedo e sendo transitado para a soja, né? E o Rio Grande do Sul tem tudo ainda para acontecer em termos de lavoura. O que precisa no Rio Grande do Sul é começar a chover para que essa soja avance aí nessa safra de verão, tá? Agora, do Paraná para cima, as lavouras estão em excelentes condições. O Mato Grosso do Sul talvez precise aí de uma boa chuva agora em dezembro ainda, mas o Mato Grosso, Goiás, Mato Piba, Minas Gerais, São Paulo, as lavouras estão em muito boas condições e com um ótimo potencial de produtividade. Muito bem, até o recado de Paulo Molinari, consultor de safras de mercado, especialista nos mercados de soja e milho e também de carnes. Paulo, muitíssimo obrigado pela entrevista, uma boa noite, um bom final de semana e até uma próxima. Vamos torcer que chova lá no sul do país para a gente ter ainda uma safra razoável, que o Brasil está precisando muito disso. Boa noite, Paulo. Muito obrigado, hein? Obrigado, Silmar. Bom final de semana a todos. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor Agromais nesta sexta-feira. Já tem aqui o fechamento dos preços do café no mercado interno. Então, tomo aqui. Música Música Legenda Adriana Zanotto